Boa tarde, sexta-feira, sua linda! Tá tudo bem aí em casa? Meu beijinho bem doce para aniversariante do dia. Hoje é um dia bem especial, gente. A minha batatinha doce faz dois aninhos de vida. Ai, e que dois anos tão maravilhosos, viu? Hoje nascia a nossa milagrezinha. Eu vou contar para vocês rapidinho a história. A Bela foi mesmo um milagre. Eu não podia engravidar e o meu marido, que é o meu segundo marido, na verdade, e eu sou a segunda mulher dele. Então, no primeiro casamento dele, que durou 17 anos, ele tentou engravidar, fez várias tentativas com as mulheres, e não conseguiram. Então, nós, quando nos juntamos, estávamos bastante frustrados e desistimos. Desistimos de engravidar, mas não de sermos pais. Então, a nossa decisão foi adotar. E, por incrível que pareça, a Isabela foi gerada na semana que nós demos início à papelada da adoção de duas crianças. Por enquanto, essa adoção está separada, mas nós fomos contra tudo. Contra a medicina, contra tudo o que as pessoas, os médicos me disseram, até encontrar a médica certa, que me disse, relaxa. Se for para acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E aconteceu. E eu queria dizer a você, que está há tanto tempo lutando para realizar esse sonho, para não desistir. Para você sempre acreditar. Porque vai acontecer. Mãe, não precisa ser uma mãe biológica. Pode ser aquela pessoa que vai dar um amor incondicional a uma criança. Se por algum acaso você não consegue, não pode, acredita. Tem uma criança esperando por você, e, na hora certa, ela vai aparecer. Apenas não desista. Porque ser mãe é uma dádiva. Minha filha, que Deus te abençoe grandiosamente, que te dê muita saúde e que esses dois anos sejam o início de uma vida muito longa, com muita felicidade. no programa de hoje nós vamos falar sobre a arte de criar memórias felizes. Temos a Paula no nosso ateliê Faça Fácil, Faça em Casa, que vai nos ensinar a fazer uma bolsa para guardar fraldas. E na cozinha sou eu a cocinar. Mais um viernes, sala espanhola. Vamos comigo para a cozinha. E hoje não podia faltar, tá quase terminando o mês, então a gente tinha que fazer umas tapas, não é? Pronto, então vamos as tapas, olê! Olha, etapas só que não. Eu brinquei assim, as tapas são muito fáceis de serem feitas. É só você pegar um pedaço de pão baguete, fiambre, presunto, queijo, tortilla e patata, e aí vai um pouco da tua imaginação, sabe? Então eu dei uma misturada. E fiz um pouco de três países. Fiz um montadito, que é como também se chamam as tapas na Espanha. Então vai levar baguete, que eu comprei hoje de manhã. Tá fresquinha. Só que é aquela baguete bem fina, olha. Bem fininha, não é aquela grossa não. Que é mais fácil da gente comer. Fui até a França, peguei brie, vim até Portugal e misturei com Espanha. Ai, ai, ai que vai cair. E peguei cebola roxa, que é uma coisa que a gente usa muito, tanto aqui quanto na Espanha, e vinagre balsâmico, que também a gente usa muito aqui em Portugal. Agora, a mistura desses quatro ingredientes, mais açúcar mascavado que vem aí pra gente caramelizar essa cebola, menina, fica bom demais. E é uma tapa, ou montadito, tanto faz, elegante, sabe? Porque ele combina tanto com a canha, que é a imperial, com uma taça de vinho. Fica bom, ou com sumo, se você não bebe algo. Ai, mas hoje vai de champanhe. Só porque é aniversário da Isabela. E a gente merece comemorar a grande nascimento dessa batatinha doce. Tinha que fazer uma receita doce, mas como eu tinha falado pra vocês essa semana, e tinha mostrado, mostramos, não é, na quarta-feira, vai ser a Karen e a Aline, que vão fazer pra gente toda a festa da Isabela. E vocês podem ir no meu Instagram, um pouquinho mais tarde, né? Por volta das seis e meia, sete da noite, e eu vou estar partilhando as fotos da festinha que a gente vai fazer pra família, com toda a decoração delas, os docinhos, a especialidade. São os brigadeiros, brigadeiro preto, branco, de amendoim, e eu não sei mais o que elas vão fazer, porque é tudo surpresa. Elas só perguntaram pra mim, Paula, qual é o tema? E eu disse, mini-mouse, que foi o que vocês viram, aqueles detalhezinhos que elas criaram aqui, ensinaram pra gente, tudo personalizado com a mini, que é o que a Bela gosta, fica doida. Vamos ver, né? E eu agora vou pro ateliê conversar com a Paula, saber um pouco sobre a marca dela, e ver as coisas lindas que ela trouxe. Gente, é cada coisa, uma mais linda do que a outra. E vamos aprender a fazer essa mala pra guardar fraldas, né? Paula, minha querida, seja bem-vinda ao nosso ateliê. Paula, Paula. Paula com Paula. Coisa boa. Ai, desculpa. Só coisas bonitas, olha o Mickey aqui. Se Isabela gosta de mini, tem meu bem. Ai, olha, é mini-mini, ai, que lindo. Ela quando vê a mini-mini, fica doida. Pula, grita, ela ainda não sabe se fala português ou francês, então fala Isabelês. Ah, Isabelês. Sim. Paula, a tua marca é uma... você tem uma loja. Eu tenho uma lojinha, sim. Que é tecido de ideias. Tecido de ideias. A loja é partilhada com uma amiga minha, que é a Ana Maria, que eu mando já um beijinho. Um beijinho, Ana Maria. E temos retrosaria, a parte da retrosaria, arranjo de costura também. E depois esta parte criativa, tanto de roupa como peças de enxoval para bebê, como depois para as mamãs, também temos as nossas peças. As nascerres são lindas. As nascerres, as bolsas, as malas, as carteirinhas e várias peças. Olha que mimo. Isso é só um apontamentozinho, que é um ursinho. Gente, aí você olha para esse daqui e diz assim, bom, se calhar vou fazer mais um filho, né? Aí você lembra, quantas vezes a Isabela deixou você sem dormir e diz, ok, é muito lindo para a filha da outra. Isso. Não é para mim. E hoje vamos fazer uma mala. Então, eu lembrei-me de trazer a bolsa para as fraldas. Onde cabem aqui, cabem sensivelmente seis fraldas, mais ou menos. Dependendo também da idade do bebê, também da fralda, mas mais ou menos. Se nascer dá ótimo para um dia, depois sobe. Pois, que é para as saídas, para levar dentro do saco, ou então para ter em casa em cima do trocador. Sim, fica lindo, uma decoração. E do trocador para não ter o sacão das fraldas muito grande e andar sempre a mexer e a tirar. Então, aqui pode-se pôr as fraldas do dia, por exemplo, ou então levar para fora. Lindo. Pronto, escrevemos o tema do Mickey. Temos aqui outras peças também com o Mickey. E para fazer aqui, trouxemos o da Minnie. E daqui é o Muda Fralda? É, sim. Ai, que bonitinho. Hand made with love. Olha aqui, ai que graça. Posso abrir? Sim, sim, por favor. Já abrindo, né? Sim, por favor, sim. Isso daqui é ótimo. Plastificado, para não deixar passar por dentro. Tem o plástico por dentro. Para quê? Sim. Você sabe que eu tenho um Muda Fralda desses. A Bela ainda está com fralda, não é? Pois. E é uma mão na roda. É, dá jeito, sim. Ajuda que é uma maravilha. Pronto, as fraldinhas. Depois temos também alguma roupinha. E vamos fazendo também conforme as mamãs os pedem. Lina, claro. É personalizado. Sim, personalizado. Onde é que é a loja? A loja é em Belas, do Conselho de Sintra. E pronto, não sei se quero que lhe diga a morada. A gente já tem o site. Sim. Para mostrar. Está lá, está lá. No Facebook está lá as indicações todas. Até tem o mapa, se quiser lá consultar. E você faz workshops também? Vou fazendo umas aulinhas de costura para as senhoras que queiram iniciar a costura. Ou que tenham a máquina e já há muito tempo que não mexem e já estão um bocadinho destreinadas. Só para dar uma atualizada. Nós ajudamos, sim. E depois temos algumas peças que fazemos como workshop. Eu tinha uma peça que era uma malagra. Não sei daquela resposta. É aquela da Minnie? Ah, está aqui. Pode ser essa? Não era essa, mas pode ser. Essa, por exemplo, é uma das peças que podemos fazer no workshop. Ai, que legal. Esse é o sacão, é de ganga. Mas depois as pessoas podem escolher o material também. Toda fofinha, acolchoada. Sim. E como é que a gente começa fazendo essa malinha muda-fralda? Esta? Essa malinha muda-fralda. É uma bolsa, uma mal, é o que eu lhe quero chamar. É muito simples, só precisa de duas peças. Eu aqui pus uma decoração, mas pode-se fazer só com um tecido, como esta, por exemplo. As medidas básicas são mais ou menos 40 cm de largura por 25 cm de altura. Ok. Pode fazer só com um pedaço inteiro ou pode costurar aqui ao meio. Deixa eu mostrar aqui então. Se tiver, sim, isto está aqui. Assim. Está apenas para o ar, Paula, mas... Está a mim e de pé nas para o ar. Toma. Aqui assim. É isso. E você colocou um forro. Coloquei, sim, que é para ficar mais consistente, não é? Para dar mais forma também à peça. Pode ser este... É acrínico este daqui. Este dracalon. Não, este é um dracalon que se cola com o ferro, que é muito prático, portanto põe-se por cima e cola-se com o ferro. Com um bocadinho de calor no ferro, cola-se. Mas também pode pôr entre tela. As pessoas que trabalham mais com costura sabem. Sim. É entre tela ou o dracalon fininho, que também dá. Pronto, este já está aqui coladinho. Sim. Nós fizemos-lhe aqui esta, pronto, esta fitinha. Ou seja, aqui você usou dois... Você costurou dois tecidos. Aqui foram dois tecidos. Costuramos um com o outro e depois por cima... Eu acho que vou colocar aqui melhor. Sim, sim. Que é para mostrar. Para perceber bem, sim. Tem dois tecidos. Exato. E depois por cima... Tem uma reina. A fita... Uma fita. Com... Com a fita cita. Com a fita cita. É. Não é de fita cita. E depois você colocou este pedacinho de... Velcro. Esse velcro é para depois fechar. Porque, por exemplo, este vai fechar... Este está a fechar com a mola. Está a fechar aqui com a molinha de pressão. Mas pode fechar com a molinha de pressão. Pode fechar com velcro. Pode fechar até com um botão. É como a pessoa quiser. Portanto, eu este fiz com a mola de pressão. E este optei por trazer o velcro. Que tem que se aplicar logo antes de fechar a peça. Não é? Tem que se aplicar. E depois... Faz-se esta pecinha também. Quem sabe fazer... Costura é fácil. Basta cozer os dois tecidos um com o outro. Vira. E depois coza aqui o bocadinho do velcro que vai bater aqui. Vai fechar depois a peça. Quando nós tivermos a peça fechada, não é? Já fecha. É fácil. Vai fechar. É muito fácil. E é muito prático também para abrir e fechar. Eu tenho uma fácil ideia de como se liga uma máquina de costurar. Digo que é fácil. É aqui no botão. Obrigada. Já é alguma coisa. Já aprendeu, Bala. Já é alguma coisa. É isso. Depois precisamos também da mesma medida de tecido para o forro. Para fazer o forro. Pronto. Eu este já fechei. Até com a base é a mesma medida? É a mesma medida. É exatamente a mesma medida. Depois vou fechar este. Este eu já fechei para adiantar o trabalho. Pronto. Porque não sabia se íamos ter tempo para fazer depois aqui a peça toda. E assim vamos apresentar a peça completa. Portanto, é a mesma medida do exterior. Vai ser a mesma medida também do interior. Que vai ser o forro da peça. E eu depois explico. Quando for fechar esta. É igual. É a mesma maneira de fazer o forro. E dá para fazer uma coleção todinha. Ou seja... Dá para fazer o asfalto. Sim, o que você fez aqui do Mickey. Eu mudo a fralda. É a malinha. Sim. É o lencinho, a fraldinha. É a fralda. E há outras peças. Há, por exemplo, a bolsinha para os documentos. Ah, que engraçado. Já estava desarrumando tudo. Há a maleta de maternidade também, que a mamãe às vezes também quer. Pronto. Fazem-se várias peças. Ou seja, na verdade, vocês se dedicam a produtos, a peças para bebês e recebam a base. Sim, a base e o que eu sinceramente mais gosto de fazer e com o que eu gosto de trabalhar é com as peças de enxoval do bebê. Depois fazemos também pecinhas de roupa, alguma. Mas, porque as senhoras, que já têm os filhos crescidos ou as próprias mamãs, não é? Que também merecem. Claro que sim. Então vamos fazendo outras peças. Ah, necessário. Como mostramos já, então. As necessárias, as bolsas grandes. E aqui são os sachets? Ah, sim, são saquinhos de cheiro. Ai, que grossinho. Olha, igualzinho o sachet que eu fiz, está vendo? É o mesmo charme, o mesmo profissionalismo, o mesmo acabamento, olha. Igualzinho. Já fez o que foi, Paula? Já fez algum. Nem queria ver. Nem queria ver. Mas isso é muito simples também. Eu sei que é simples, eu fiz. Ah, pronto, ótimo. Mas é... Não esquece, leva. O que mais tem aqui? Ah, que gracinha, sardinha. É sardinha porta-chaves. Oh, que fofura. Sardinha portuguesa. É muito engraçada, as pessoas gostam muito. Olha, que graça. Às vezes para presentes também, também levam para... A gente teve essa semana uma menina de seis anos, aqui, e ela faz costura. Está no curso de costura, de corte-costura. E ela veio nos ensinar a fazer scrunchies, a Chica. Muito bom. E ela fez para todos os familiares, no Natal, sardinha. E já veio de chart, sardinha. Sim. Para roubar fofinho. Não, é isso que é muito engraçado. Que graça. Olha, voltamos daqui a pouco e você ensina então... Está bem. E falar sobre a arte de guardar memórias felizes. É isso que eu quero saber. Até já. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço. Criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. Isto é o Povo a Falar. De segunda à quinta-feira, às 22h30, na Curiacos TV. God Vibe. Sábados, às 16h, na Curiacos TV. Derrota, domingos, às 20h, na Curiacos TV. E agora vamos fazer os nossos montaditos de queijo brie e cebola caramelizada. Que já estou sabendo que tem uma convidada aqui que está morrendo de fome. Então eu tenho que acelerar no processo, entendeu? Se não, daqui a pouco eu não vou conseguir fazer a entrevista. Convidado, ó. Babum! Bom, já forrei aqui rapidinho o meu tabuleiro. Minha fone está pré-aquecida a 200 graus. Passei um fio de azeite na minha frigideira. E vai agora uma cebola roxa cortada. Dou uma misturadinha. Para envolver com azeite. E vou pegar o açúcar mascavado. Quatro colheres de sopa é o suficiente para a gente dar uma caramelizada nela. E aqui vamos nós. Quem gosta aí em casa de cheirinho de açúcar mascavado? Uma. Tinha que colocar mais cilindranas, Catarina. Três. Quatro. O que vai acontecer? Esse açúcar vai derreter envolvendo a cebola. Ou seja, eu vou deixar ela mais adocicada ainda do que se ela estivesse só sendo cozinhada na frigideira com azeite. Vou misturar bem antes de colocar o pão no forno. O meu lume está médio alto. Mas em casa pode ser médio, tá? É só porque minha convidada está com fome. Já envolvi bem aqui. E vou colocar duas colheres de vinagre balsâmico. Duas colheres de sopa. da leite, chica. Mistura. 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 Hum, cheirinho bom. Olha só. É o que eu falo, né? Essas horas, televisão tinha que ter cheiro. É que esse ponto está quase caindo do meu ouvido e a gente não quer repetir aquele episódio do dia que eu fiz rabanadas e o ponto caiu no creme. Nem pensar. Eu acho que não sobrevive. Ok. Agora eu vou deixar cozinhando e vamos cortar o nosso pão. Aqui dá para dois montaditos. tira a pontinha. Então, tira a pontinha. Corta pela metade. Será que alguém merece hoje aqui? Não, acho que eu sou a convidada. Pessoa que não está me tratando bem, gente. Não está. Não gostam de mim. Olha, acho que dá mais. Eu vou cortar mais aqui. Temos aqui quatro montaditos. Dá para uma bela tapa. Vou distribuir no meio da minha travessa. E agora eu vou cortar o queijo brie para colocar em cima e ele vai ao forno para derreter. Hum, hum, hum. Mamá, mamá. Dá leco na arte, chica. Vamos lá. Então, vou cortar ele assim, em fatia. Eu amo queijo brie. Você sabe que qualquer receita que leva queijo brie é bem-vinda ali em casa. e eu vou colocar mais ou menos no meio porque como ele vai derreter se eu cubro com o pão com todo ele com queijo brie vai sair vai ficar uma melança não vai dar certo. fica bom, né? A gente faz em casa não fotografa como se ninguém vier. E já vai ao forno o suficiente para derreter. tchau, 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 tchau. Ai, peraí. Deixa eu colocar aqui. Maravilha. Vou diminuir só um pouquinho a temperatura porque eu vou conversar com a minha próxima convidada só por causa disso e eu não quero que derreta demais. E aqui vou diminuir também o lume. Olha só que maravilha que está isso. coloquei o lume embaixo que é para ir cozinhando enquanto eu converso com ela bem baixinho para a gente ter tempo e eu não ficar preocupada. Mas a produção vem daqui vem aqui, tá? Se derreter você ficou de olho por favor que agora eu vou falar sobre a arte de criar memórias felizes. Ai, 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 ai. Pronto. Lá foi, Isabel, minha querida. Está quase pronto montadito para você não ficar com fome. É verdade. Muito prazer. Seja bem-vindo ao nosso sofá, minha querida. O sofá é muito confortável. Obrigada. Desculpa. A Isabel é editora da Arte de Criar Memórias Felizes. E Arte de Criar Memórias Felizes é o terceiro e mais novo livro de... Deixa eu ver se eu falo o nome direito, Isabel. Mike Vickin. Muito bem. Dala é Mike Vickin, que é o presidente do Happiness Research Institute de Copenhagen. Ele explora as memórias e a sua criação com dicas de como podemos criar momentos inesquecíveis e, sobretudo, felizes. Segundo do The Times, ele é o homem mais feliz do mundo. Uau! Ui! Pronto. Dizem. Dizem. Tá dito. Se dizem, tá dito. Ele também não diz que não. Ai, ainda bem. Ele não diz que não. Ainda bem. Mas é engraçado ter esse título. O homem mais feliz do mundo é assim. Olha, e deve ter sido uma experiência muito bacana ter feito a edição desse livro. Sim, este é o terceiro. Portanto, nós já fizemos dois anos deste e ele vem sempre afinando a pesquisa. Então, basicamente, explicando. Ele foi o criador do conceito dinamarquês de felicidade. Que se chama, portanto, o conceito tem um nome que se chama UGA. UGA. Que é o primeiro livro. É o primeiro livro. Que foi o best-seller dele, que ele vendeu dois milhões, e exemplar. Pronto. a seguir, portanto, é um conceito alargado de vida, não é? Em que ele explica que na Dinamarca, há uma mentalidade de aproveitar as pequenas coisas da vida com muito prazer, não é? Como, por exemplo, um chá quente à janela a ver o pôr do sol, uma lareira, um bolo acabado de sair do forno, umas pantufas confortáveis, uma mantinha, um passeio de bicicleta de dez minutos, enfim, é um conceito de coisas simples. e depois ele largou isso a seguir no primeiro livro, no segundo livro passou para o outro conceito que se chama Oluca, em que ele fez uma, digamos, um estudo sobre os países, não é? Ou seja, em cada país, alguns, não foram todos, mas muitos países, como é que as pessoas eram felizes nesses países? Por exemplo, aqui em Portugal, de fato? Nós em Portugal, eu por acaso agora não tenho presente, mas ele falou de Portugal como nós somos muito felizes porque temos um país cheio de sol, temos muitas horas de sol, e o sol é muito importante para a nossa felicidade, a comida, a praia, o nosso espírito alegre, portanto, faz com que nós sejamos, não somos o povo mais feliz do mundo, mas temos as nossas pontos. A gente se vira para sermos felizes. Exatamente, os franceses, a felicidade deles passa muito pela comida e pelo vinho, por exemplo, um bom vinho, pronto, os franceses, no fundo, ele fez o segundo livro foi, exatamente, não vamos falar de queixo, mas pronto, no fundo, o segundo livro era mais focado sobre localmente, no mundo, como é que os vários povos podiam ser, ou o que é que caracterizava a felicidade de cada povo, não é? Este aqui, ainda é um bocadinho mais afinado, fala de como é que nós individualmente podemos, de facto, como dizia, criar memórias felizes. E como é que se criam memórias felizes? Bom, assim, a nossa memória é uma memória que, portanto, a nossa memória não tem uma fábrica de memórias felizes, ou seja, a memória é um registro, isto nós não fazemos nada exteriormente, não é? Para entrarmos na memória e criarmos registros felizes, podem acontecer que não dependem de nós, não é? Portanto, nós, sei lá, quando acordamos de manhã não sabemos qual é a felicidade que vamos ter. Se encontramos um amigo ao virar da esquina, se temos uma boa notícia que vem pelo telefone, portanto, não sabemos, mas sabemos o que é que nos estimula. Por isso é que nós temos gostos todos diferentes, uns gostam de fazer yoga, outros gostam de correr, outros gostam de comer, portanto, tem um bocadinho a ver com a nossa maneira de ser. Mas o que é facto é que ele diz que quanto mais memórias felizes nós criamos, mais felizes somos. Porquê? Porque vivemos na nostalgia das coisas boas. Ou seja, é como se fizesse um caminho para trás. Ok. E o caminho para trás depois leva-nos para a frente, com leveza, com sorriso na cara, porque temos um passado feliz. Por outro lado, as memórias felizes não é como uma fábrica, não é? Não podemos comprar memórias felizes, tipo, olha, agora vou encher a minha memória de coisas felizes. Não! Não é assim. Há coisas que nós podemos fazer para estar felizes e outras coisas não dependem só de nós. Há coisas que, infelizmente, não podemos controlar. Sim. Mas ele diz que existem oito ingredientes. Oito. Traz até memórias felizes. Exatamente. Pronto, que são pequenos passos que fazem com que nós possamos, de facto, ter um grande capital de memórias felizes. Por exemplo, aproveitar o poder das estreias. Quando fazemos uma coisa pela primeira vez, tentar que essa primeira vez seja boa. Ou então criar um elemento diferenciador. Eu já falei isto numa outra entrevista, mas é muito interessante. Porque, por exemplo, havia uma pessoa que ia para as conferências que ia fazer e levavam ananás com ele. E as pessoas tinham essa reação. Riam-se. achavam graça. E, portanto, era um elemento diferenciador. Fazia as pessoas rirem. E, portanto, quando as pessoas se lembram desse momento e ele próprio, ficava feliz. Era um momento engraçado. E, portanto, quando nós fazemos qualquer coisa pela primeira vez, ou, sei lá, vamos a um sítio a primeira vez, experimentamos uma receita nova, por exemplo. Bebemos um vinho que nunca tínhamos bebido. Vamos a um sítio que nunca tínhamos ido. conhecemos uma pessoa nova. Convém focar-nos nesse momento para que seja o melhor possível. Mas há algum método para isso? Para mantermos esse foco? O método passa um bocadinho pelos nossos sentidos. Portanto, o que nós temos de fazer, muitas vezes, é de nos focarmos nos nossos cinco sentidos. Estar em alerta. A visão, não é? Ver tudo o que nos rodeia. os cheiros, portanto, o cheiro daquilo que nós gostamos, não é? O ouvido. Os nossos sentidos, estando à alerta, proporcionam-nos, viveremos melhor os momentos. Ou seja, eu tenho que ter noção que eu quero guardar aquele momento. Exatamente. Isso faz parte daquilo que ele chama usar o marcador da memória. São marcadores florescentes. Que interessante. Nós estamos a fazer uma coisa ou a ter uma experiência e marcarmos aquele momento na nossa cabeça. Para depois irmos buscar. Até para transmitir. Não é? E, por exemplo, a transmissão é também um ingrediente. Eu transmitir a minha memória a alguém de uma coisa muito boa é bom. É felicidade. É eu ir buscar uma coisa que me fez bem e transmitir a alguém e oferecer. Ok. Pronto. A mesma coisa passa por registar. Nós falamos muito agora de telemóveis e fotografias e redes sociais. Mas isso é uma maneira de guardar a memória feliz também. Porque nós registramos coisas bonitas. Nós não queremos registrar coisas feias. Não, também. Mas na hora que nós estamos registrando também, dependendo do tempo do registro, nós deixamos de vivenciar aquele momento. Exatamente. Exatamente. Lá está. Ou seja, também tem que haver um equilíbrio. Porque registar a memória não é só as redes sociais ou tirar fotografias. Não é só. Pode ser escrever. Não é? Exatamente. Pode ser escrever. Pode ser pintar um quadro. Pode ser... Vou fazer um bom jantar para marcar este momento. Não é? O livro também fala sobre a forma de reter odores, sabores... Isso tem a ver exatamente com o facto de... Não é bem a forma de o fazer, mas é mais a questão de... Como é que é de explicar? De... Não... Por termos os sentidos alerta, é mais fácil lembrarmos-nos das coisas boas. Porque se nós, por exemplo, sabemos o que é que não gostamos de comer. Não é? gostamos, portanto, não vamos comer aquilo. Sim. Mas quando vamos a um restaurante ou vamos a casa de amigos jantar, que é bom, nós, no dia a seguir, ai, tive um jantar, no mês a seguir, ai, foi tão bom ir ali. Vamos repetir. No fundo, movimenta a repetição, não é? Pronto. E depois, há uma coisa interessante que também ajuda, imediatamente nas crianças. Sim. As crianças são ótimos, ótimos motores para memórias, não é? Porque são... Ele diz uma coisa muito engraçada aqui neste livro, que é, nós captamos o mundo antes de vivermos nele. porque os bebés e as crianças até começarem a andar e a falar não têm autonomia, não é? Mas têm noção do que as rodeia, começam a ter noção da mãe, do pai, daquele pequeno mundo, não é? E esse mundo, esse mundo sendo feliz, ajuda-as a desenvolver melhor, ajuda-as a ser mais autênticas, mais espontâneas, enfim. Quebrarem a cara com maior facilidade e a gente ter que ir correndo para as urgências, Exatamente. Exatamente. O livro está à venda em todas as livrarias já? Está à venda em todas as livrarias, está à venda nas livrarias online também, está à venda no nosso site e está à venda no supermercado, portanto, nas grandes distribuições também está em todo lado. Posso mostrar ele então? Claro que posso. Para a gente finalizar. Isabel, muito obrigada por ter vindo representar esse livro. Vou ler, porque fiquei muito curiosa quando falaram dele para mim. Vai custar muito. Vai custar muito. Tenho certeza, absoluta. Muito obrigada mesmo. Obrigada e eu. Fica para comer um montadito comigo, viu? Está aqui o livro que também é imperdível. Ontem nós falamos de um e hoje estamos falando de outro. Você que está à procura de guardar memórias felizes, ter um futuro mais gostoso com coisas boas para lembrar, olha só, aqui vai a nossa dica. E daqui a pouco eu volto para te mostrar o nosso montadito e a mala de fraldas com a Paula. Até já! Eu desde muito nova sempre fui apaixonada por tecidos africanos. Quero ir buscar as minhas raízes e trazer o que é que há de bom em África. Neste caso, no meu país, em Santo Meio Príncipe, onde também vou buscar tecidos, as pessoas estão muito encantadas com este estilo africano, mas com um toque europeu. várias figuras públicas dão a cara pela marca, gostam da marca, vestem. Para qualquer cor, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer criança, um tecido africano adaptado ao seu estilo fica sempre bem. A nossa empresa está no mercado há mais de 30 anos. É uma empresa que fornece todo o tipo de material de construção civil, como areias, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e muitos outros. Para além disso, possuímos um serviço de drogaria. Isto é um negócio familiar, começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Tem uma equipa excelente, formada desde há mais de 20 anos. Prestamos um bom serviço aos nossos clientes, empresários e construção civil da região. Visite-nos. Recebe e mate ao vosso dispor. Câmaras on Camera, sábados às 14 horas, na Coriacos TV. Câmaras on Camera, E agora sim, estou aqui com a Paula e vamos colocar as mãos na massa para fazer essa mala de fraldas. Certo. Paula, eu queria só recordar então o material necessário aqui para a bolsa. Vamos a isso. Porque eu ando um bocadinho disso de cor, mas assim fica mais certo. Enquanto isso, você vai lembrando e eu vou mostrando. então são 40 cm por 25 cm no tecido principal, a mesma medida no forro e depois também a mesma medida para a manta, a manta ou o dracalon ou o enchimento que queiram pôr. depois temos a tirinha para fechar 15 por 8 e depois o velcro um bocadinho de velcro 4 cm mais ou menos ou 5 cm para fechar. Pronto, é só o que é preciso linha, agulha e a máquina. Sim. Pronto, como eu disse a peça é muito fácil de fazer. Esta parte já está fechada mas como eu vou fazer agora é exatamente igual a esta. portanto, depois fazem o forro igual. Então, nós unimos o direito com o direito do tecido e vamos costurar os lados da bolsa. Vamos fechar aqui e no fundo. Neste caso, só fechamos em dois sítios porque o tecido já está unido. Eu antes já uni aqui. Ok. Sim. Se tivesse solto devia-se fechar também aqui deste lado. Portanto, vamos fechar aqui, unir convém sempre pôr um alfimitinho que é para não fugir do sítio. Um alfimitinho aqui. Pronto, e agora é só costurar, fazer aqui a costura de alta voz. Muito simples. E lá vamos, senão é super máquina de costura. Fazer um bocadinho de barulho agora. Virar, puxar agora deste lado. É tão rápido! O que você faz? A máquina é mais rápida. Ela tem aqui velocidade controlada. Pronto, não vamos fazer o retrocesso. Às vezes fala-se no retrocesso porque nós vamos ainda abrir aqui. Agora vou pôr os meus olhos para ver melhor. Já somos duas que precisamos de olhos. Eu gosto aqui muito desta minha cábula. Isto é uma vitola. É para onde a gente mede aqui. Eu gosto mais em vez de estar a usar a fita métrica que às vezes é mais complicada. Então, pela vitola ou pela fita métrica nós vamos medir aqui três ou quatro centímetros conforme o que nós quisermos de fundura. De fundura. Sim, de fundura. Chiquinho consegue mostrar. Portanto, vamos marcar aqui os três centímetros deste lado. e aqui também. Pronto. Então, vamos fazer aqui um quadradinho que é para fazer o cantinho da bolsa. Pronto. Aqui três deste lado e três deste. Pronto. Então, vem até aqui. E até aqui. Pronto. Então, agora vamos cortar este bocadinho. Agora, aqui é que é o maior segredo da peça é este, que é para ficar aquele fundo, não é? Da bolsa. Vamos cortar. Já caiu, mas todas apanhas, não faz mal. Isto no atleio é normal, ainda sempre linhas e pedazes de tecido no chão. Olha, sempre. E eu na cozinha é uma bagunça total, portanto faz parte. É igual, é isso, cada trabalho tem os seus encontros. Pronto, então agora, isto é muito simples. Vocês estão a ver, está fechado, não é? Assim. Nós abrimos. Ah, está. Isto também é vulgarmente chamado a caixinha de leite, como sabe como como os pacotes de leite têm. Pronto. Então fazemos agora assim, vamos cozer aqui, para fazer o fundinho. Que é para ficar séstico como este aqui. Sim. É a mesma maneira, muito fácil. Fazer aqui o fundinho, rápido, que é para termos tempo para terminar. Eu gosto de abrir as costuras, fica menos grosso e mais bonito depois no final do trabalho. Pronto, se não ficar aqui muito direitinho é porque estamos com pressa, com um bocadinho de estresse. Não, nada. Eu estou tranquilíssima. Ai, mas aqui... O aniversário da Isabela é só às seis da tarde. É só? Só. Temos que arranjar um presente para a Isabela. Não. Está tachinha doce. Aqui já convém fazer ou uma costura dupla ou um zigue-zague no final, porque isto vai ser o fundo, vai ser o fundo da bolsa que é onde se vai fazer mais pressão, não é? Portanto, convém fazer sempre aqui um reforçozinho. Se calhar vocês não me estão a ver como é que isto fica, mas eu já mostro depois no outro. ela faz com uma maestria, tudo, 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 tudo. Pois, depois, quando já se tem um bocadinho de prática também, mas isto não é nenhum bicho de sete cabeças, é muito fácil. É muito fácil de trabalhar aqui com a máquina. Vamos a reforçar a costura, só isso. e agora, então, já temos a bolsinha no mesmo formato que tínhamos ali o forro, não é? Pronto, fica assim então com este cantinho e é assim também que fazemos as necessidades também. Pois é. Pronto. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pôr o forro. Olha como ficou, gente. Sim, passa. O cantinho. Que graça. Agora, vamos pôr o forro e a palazinha para fechar. Ok. Portanto, vamos pôr o forro, vamos pôr como está, ou seja, tem que ficar sempre o direito da bolsa exterior com o direito Ah, já entendi. do forro, não é? Ok. Vamos pôr aqui por dentro. Porque você vai costurar e depois viramos. Com a cabra dentro. Exatamente. Exato. E agora, não esquecer, que às vezes acontece, de colocar a palazinha, não é? Para fechar. Então, o que é que nós fazemos? Vamos colocar aqui no sítio o viés, já. Vamos dar uma folgazinha. ele está cortado mais ou menos certo. Uma folgazinha, não é? Porque depois a bolsa vai ter folga para podermos pôr lá dentro as fraldas ou isto pode ser uma ideia até para fazer a bolsa para outras coisas. Que graça. Pois é. Claro. Vamos aqui achar o meio, que é para isto ficar certinho mais ou menos, pelo menos. Agora aqui não garanto muito. Ah, mas está tão bonito. Pronto. E então vamos pôr a parte, se tiverem dúvidas, façam, experimentem sempre. Testem. É verdade. Testem. Exatamente. Antes de fazer. Exatamente. É mais fácil do que depois estar a descozer. Nenhuma costureira gosta de descozer. Então, vamos pôr aqui. E então agora o que é que fazemos? Vamos ter lá para dentro. Lá para dentro. Ah. Que ela depois vai ficar assim de fora, não é? Ah, claro. Pronto. E entretanto, já desmarquei o meio, está a ver? Toda de costura que a gente aprende aqui. E já desmarquei o meio, agora já me saí aqui ao meio outra vez, mas não faz mal. Ah, tem aqui o vincozinho ainda. Ainda tem aqui o vinco. Porque temos que pôr metade com metade, não é? Aqui o sítio. Pronto. Vamos deixar um bocadinho aberto que é para depois desvirar. Ok. Certo? Portanto, vamos começar aqui, pode ser aqui, em qualquer sítio, tudo faz. Reforçar também o princípio e o fim da costura que é para, quando virarmos, ela não abrir, não abrir a bolsa. Eu não estou a afintar, nem nada, mas convém sempre para afintar para ficar tudo certinho. Não esquece de deixar um bocadinho aberto que é para depois virarmos. Começando a ficar tentada para comprar uma máquina de costura. É, pois. Nem que seja para deixar ela lá no cantinho e no decoração até o dia que eu dou uma coragem para fazer o curso. as senhoras, quando vão aprender a fazer costura, ficam encantadas mesmo. Eu sei disso. E depois levam assim uma pecinha feita e é uma grande vitória. Eu vim a fazer um workshop de cortes, costei e amei. Que doida. qualquer coisa, com as nossas mãos, pronto, sermos nós a fazer, com as nossas mãos, ficar uma peça inteira feita, eu acho que é uma vitória muito grande. E faz, faz. E também para distração. Exatamente. Na costura, acredito que noutros trabalhos também, nós até nos esquecemos das horas. A gente está entretida. O bom entrecorte de costura e comida é que a comida engorda. E a costura, às vezes, sabe porquê que emagrece? Porque a gente até se esquece. Já nem come. Já nem come. É verdade. Também é isso. Passa a hora da refeição e nós sempre aqui. Pronto. Eu não sei se dá para ver, mas ficou aqui a aberturinha para onde nós virámos a peça, não é? Pronto. E agora, para fechar, nem precisam de mais, juntam aqui, não é? Põem aqui o alfimitinho também, que é para marcar bem. E agora, fazemos aqui à volta uma costura também para fixar melhor o tecido e para fechar a abertura e para ficar mais bonito, fica mais consistente a peça. Sim. Está? Vamos por aqui só o ponto um bocadinho maior, que nos pontos convém o ponto ficar maior, fica mais bonito. Assim, à beirinha. Eu estou a me esquecer, pois não estava a ver bem. É só fechar aqui a costura. Olha só, como é que é o nome desse ponto, Paula? Este é o ponto normal, é o ponto direito. Ai, menina, é porque já vieram tantas professoras aqui e artesãs e costureiras e a ponto disso, a ponto daquilo que eu já perco muito, não é? Pois. A máquina tem muitos pontos e esta até é uma máquina um bocadinho mais sofisticada porque ela também borda. Portanto, os nomes, estas coisas assim. E borda também tem temas para bordar. Desenhos e temas... Pronto. Está feita. Está feita rapidinho. Viram que fácil que é? Pronto, agora aqui o velho que é muito prático. Não é? Para abrir e fechar. É muito prático. Pode colocar a fralda, a toalhita, o creme da fralda, vai tudo lá. Ou até se fizer com outro... com outro tamanhinho, também pode pôr, sei lá, os pincéis das pinturas, por exemplo. Não dá ideia. Não dá ideia. Da nossa menina Cláudia que utiliza ali os pincéis. Mas porque todo mundo essa semana está querendo dar coisas para a Cláudia colocar pincel, menina. Pronto. E fica assim. É muito fácil de fazer. Linda. Mas pronto, se tiverem possibilidades e se quiserem também podem passar lá na nossa lojinha. Com certeza, lá em Bela, Cintra. E nós explicamos como é que se faz. Ou então compram o feito. Exatamente. Uma de duas. Exato. Paula, obrigada. Obrigada. Eu recebi o Facebook da Paula porque tem coisas lindíssimas. Para mim foi amor à primeira vista. Eu mandei mensagem para ela e falei assim amei, apaixonei. Foi, foi. Verdade. Era aquela bolsinha que eu falei assim. O desse é sério foi amor à primeira vista. Paula, querida. Muito obrigada. Muito bom. Muito sucesso. Um beijo para você. Obrigada, minha querida. Até uma próxima. Até depois. Você volta, viu? O resto é feliz. Está bem. Obrigada, querida. Vamos lá, terminar de fazer o nosso montadito que o queijo já deve estar derretido e bem derretido. Olha, a cebola já caramelizou. Vamos ver como é que está o nosso queijo. Deixa eu ver. ai, que cheirinha. Está no ponto. Deixa eu ver. Olha ela aqui, linda, maravilhosa, poderosa, cheia de formosura, prontinha para ser devorada. Vamos arrumar a minha bagunça. E aqui vai pãozinho maravilhoso com queijo brilho derretido e cebola caramelizada. Ah, para tudo, né? Vou tirar do forno. Agora ele, linda, maravilhosa. Vou ver uma travessa aqui que eu esqueci de pegar. vou botar aqui. Pronto. E agora, o que acontece? A pessoa se queima. Um, dois, três e... Ah, quase. Só que não. Até aqui. Montaditos, eles estão. Semi, vá. deixar. Deixa eu só tirar a travessa que eu quero terminar a semana com a bancada da cozinha levemente limpa ou arrumada, né? Que haja bagunça nessa cozinha essa semana. Fizemos um creme de tomate de tomate que foi a loucura. Tivemos uns pastéis de grão de bico deliciosos. Com coentro, até dizer, chega. Para quem gosta de coentro, dá um pulinho no nosso Instagram. A receita está lá, menina. Ou se não, puxa para trás o programa de terça-feira. Hum, que delícia. Ramen. Ai, 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 ai. A Gitama teve aqui. Que mais? Veio o Nuno Riki e nos ensinou a fazer um fondue de queijo. Hum, a moda suíça. Totalmente tradicional. E eu termino a semana fazendo o montavito de queijo brie com cebola roxa caramelizada. Nossa, para, 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 para. E aqui está. Olha só. Minha querida, meu querido, que o teu final de semana seja maravilhoso. Apesar do tempo não está grande coisa, mas o importante é que você descanse ao lado das pessoas que você ama, que te fazem felizes e que você possa criar memórias felizes. como a Isabel estava nos dando as dicas. Está aqui os nossos montaditos. Um beijo bem doce e nos vemos segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, 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 tchau Amém.